Vou a passarinho, vou a coração com asas Bate pra longe daqui Vou a far dizer a ela que eu não vou ficar Preso na gaiola deste sentimento Eu não, não vou ficar Eu não, não vou ficar mais Vou a passarinho, vou a coração com asas Bate pra longe daqui Vou a far dizer a ela que eu não vou ficar Preso na gaiola deste sentimento Eu não, não vou ficar Eu não, não vou ficar Vou a passarinho, vou a coração Define os caminhos de nossa relação Vai dizer a ela que eu sofro sim Mas que tudo tem limite O meu sofrimento vai ter fim Tudo tem limite O meu sofrimento vai ter fim Mas vou a passarinho Vou a coração com asas Bate pra longe daqui Vou a far dizer a ela que eu não vou ficar Preso na gaiola deste sentimento Eu não, não vou ficar Eu não, não vou ficar Vou a passarinho, vou a coração Define os caminhos de nossa relação Vai diga a ela que eu sofro sim Tudo tem limite O meu sofrimento vai ter fim Pois se tudo tem limite O meu sofrimento vai ter fim Se tudo tem limite O meu sofrimento vai ter fim Vou a passarinho voa Vou a passarinho voa Vou a passarinho voa E aí Já Já